Bom dia, boa tarde ou boa noite. É com muita alegria, é com muita satisfação que eu lhes informo que já está no ar o meu primeiro curso online, denominado Curso Completo sobre a Petição Inicial. Nesse curso nós vamos ver um a um os requisitos da petição inicial e à medida que nós vamos vendo cada um desses requisitos, nós já vamos ver como se deve redigir cada parte da petição inicial. Por exemplo, a começar do endereçamento, nós vamos ver várias formas de se fazer esse endereçamento e vamos ver inclusive uma questão relacionada à competência. O endereçamento é nada mais é que isso, é você saber qual o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a causa. Eu vou mostrar para vocês um pouco do layout do curso, inclusive o site onde ele está disponível e eu espero que vocês gostem. E então meus diletos, este o site, ele está em construção ainda, é o Tutorial do Direito Fábio Agostinho da Silva, Tutorial do Direito FAS, o endereço é esse aqui, Tutorial do Direito FAS, eu até coloquei no formato Word para vocês verem melhor, www.tutorialdodireito.com.br Aliás, nem precisa do www, se você puxar só o Tutorial do Direito FAS.com.br, vejam que vocês já conseguem abrir, já vai direto para o site. É este o site, está em construção, vou autorizar, obviamente que eu pretendo aprimorar essa ferramenta. E não se preocupem que no nosso curso completo não tem nenhum material em vídeo, no vídeo que eu digo eu aparecendo, entendeu? A parte do vídeo é só como a que a gente está vendo aqui agora, a partir da tela do meu computador. Então, eu não uso câmera me filmando em nenhum dos vídeos. Então, o que eu vou usar, por exemplo, na aula 1, este material aqui, formato Prezi, Prezi Next, e aí aqui está todo o material, conceitos, observações, enfim. E com relação a esta aula, não só esta, como todas as aulas, vocês vão poder baixar em PDF. Nesse formato PDF, com todas as referências das obras utilizadas, eu coloco as referências aqui como nota de rodapé. Então, o roteiro da aula 1 em PDF, o roteiro da aula 2, que eu já começo a falar de endereçamento. Aí vocês vão ver que há proposta de algumas atividades, exemplos, algumas atividades extraídas de obras que tratam do tema. Vou mostrar para vocês o layout da aula 2. Esse é o layout da aula 2. Então, veja, a gente vai ver o código de processo civil, a redação do código, observações, né, vamos falar um pouco sobre competência, tem dicas, exercícios, né, nós vamos ver algumas atividades, as respostas nós vamos ver. Enfim, é um curso realmente feito com muito cuidado, com muito carinho. Eu vou mostrar aqui o layout de todas as aulas para vocês, ó, desde a primeira até as duas últimas aulas, que são aulas bônus, a respeito de improcedência liminar do pedido e em deferimento da petição inicial, tá? Está disponível, volto a dizer, este material vai estar disponível neste site, né, já está disponível no site. Os 30 primeiros que adquirirem o curso, para os 30 primeiros, eu já falei para vocês, né, eu vou revisar a petição de vocês e realmente acredito que seja uma ferramenta muito útil, útil, sobretudo para aqueles que estão cursando a faculdade, né, que estão, ainda não se graduaram. Para aqueles que já se formaram e talvez queiram se atualizar, né, aprenderam a petição inicial a partir do código 73, também pode ser útil, mas já aviso desde já, esse curso foi pensado para quem está cursando a faculdade, então eu falo com muito vagar, com muito detalhe a respeito de tudo que você precisa saber sobre a petição inicial, tá? Conciliando teoria e prática. Forte abraço, meus amigos, façam votos realmente de que vocês gostem do curso e outros virão, tá? O próximo curso que eu pretendo fazer é sobre contestação, ok? Forte abraço a todos e até a próxima. E então, vocês gostaram? Eu espero que sim. Vejam, para os 30 primeiros que se inscreverem, eu me comprometo a revisar a petição inicial que vocês irão elaborar, certo? Basta mandar para mim no formato hoje para que eu possa inserir as observações que se fizerem necessárias. Eu recomendo que vocês não tenham pressa, vocês terão até 90 dias para assistir todos esses vídeos e cada vídeo poderá ser assistido por até 3 vezes. Aquele material em PDF vocês vão poder baixar e eu recomendo que à medida que você assistir um vídeo, você olhe o material, você busque pelo menos mais um autor, mais uma obra, além daquelas que eu já recomendo, para você ter um bom aproveitamento desse curso, certo? Faço muito votos de que esse curso seja útil a vocês, ele é feito com muito cuidado, com muito carinho e no futuro próximo terão novidades, terão novos cursos disponíveis aí no nosso tutorial do direito, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.